Um motociclista ficou ferido na BR-116, perímetro urbano da cidade de Engenheiro Caldas. O acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na noite desta quinta-feira em frente a um posto de combustíveis. De acordo com as informações, após a batida entre os dois veículos, o piloto caiu, sofrendo diversas escoriações e hematomas. Ele foi socorrido pela equipe de profissionais da Eco Rio Minas para o Hospital Municipal de Governador Valadares Acidente, na cidade de Engenheiro Caldas.